E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, mais uma vez, dessa vez, para falar da quarta edição dessa pesquisa, o Perfil do Psicólogo Brasileiro, versão 2022. É uma pesquisa muito rápida, eu quero que você seja muito objetivo, sincero e direto com educação, claro. Quero saber de todas as suas sugestões e talvez a gente acabe aproveitando uma coisa ou outra. Quero direcionar cada vez mais a nossa empresa para as suas necessidades. Então, responde aí embaixo, é rápido e compartilha com todos os seus colegas concurseiros, porque os resultados virão. Um grande abraço e vamos lá. Responde, vamos lá.